O que faz a dança do peru? É uma dança diferente, te pego por trás, te pego de frente Esse é o novo hit lá do oriente, e pra você eu vou te ensinar É uma dança sexual, abra os seus braços, mexe na moral We need you, Michael Jax, você é tu Ai!